Música Olá, o Jornal da Câmara desta terça-feira, 9 de agosto de 2016, está começando. Confira os destaques. O parlamentar fala do papel da oposição na Câmara e lista demandas que serão priorizadas no segundo semestre. Segurança Pública volta à pauta da Câmara. Vereador pede medidas mais eficazes no combate à violência aqui na capital. No quadro O Direito é Nosso, vamos dar dicas para você não cometer erros na hora de comprar o presente do seu pai. Câmara realiza a sessão solene para homenagear as gideões internacionais do Brasil. Detalhes sobre esses e outros eventos realizados esta semana, aqui pela Câmara Municipal, você confere ainda nesta edição. O Jornal da Câmara está no ar. Bom dia. O vereador Lucas de Brito, membro da bancada de oposição, falou de algumas demandas defendidas por ele na Câmara e do papel do parlamentar de oposição em uma casa legislativa. Eu tenho a consciência de que fui eleito para fazer a fiscalização do Poder Executivo, fui eleito para ser vereador e para que eu possa exercer essa missão com a maior independência possível, eu imaginei que estando na oposição poderia fazê-lo. E além disso, um sentimento de utilidade, né, a bancada do governo aqui sempre foi muito inchada, muito inflacionada. Então, para a cidade de João Pessoa, poder conhecer os dois lados da moeda, o lado governista e o lado da oposição, é muito importante. E se não tivesse quem o fizesse, João Pessoa sairia perdendo. Então, nós cumprimos esse papel durante esse tempo. Houve momentos em que, inclusive, estive sozinho na oposição na casa, mas agora vejo uma oposição já bem mais robusta, já com mais de, inclusive, dez parlamentares. Vereador, o senhor, durante esse período, recesso parlamentar, mas aproveitou para ir aos bairros, conversar com a população, ouvir as demandas? A gente se atualiza das demandas nas comunidades e, ao mesmo tempo, dos grandes debates também da cidade de João Pessoa. Então, nós precisamos retomar aqui a discussão a respeito da fila do coração. Você imagina hoje que João Pessoa tem mais de cem pessoas esperando por procedimentos cardíacos, muitas das quais, inclusive, morrendo. Porque os hemodinamicistas, aqueles que realizam o cateterismo, estão em greve. A defasagem da tabela do SUS é de mais de 15 anos. E em todos os estados, nas capitais, tem havido uma complementação por parte dos governos estaduais e municipais. Aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, é diferente. Quem está pagando o preço é o cidadão que precisa passar por um procedimento cirúrgico, porque se depara com a situação de greve, greve já há mais de três meses, dos hemodinamicistas. Vereador, mesmo com essa discussão que o senhor pretende trazer aqui para casa, já também analisou, estudou a apresentação de algum projeto ou alguma indicação? A gente vai indicar, inclusive, ao governo do estado da Paraíba que faça a convocação dos concursados da Polícia Militar do Estado. Nós estamos passando, não só na Paraíba, veja a situação do Rio Grande do Norte aqui vizinho, uma situação delicada na Segurança Pública Nacional e na Segurança Pública aqui da Paraíba também. Então, ter policiais nas ruas, aumentar um efetivo que hoje é deficitário em mais de 9 mil homens, aproveitando os 850 concursados aprovados em todas as etapas do certame, seria uma iniciativa muito louvável, muito importante por parte do governo do estado. A mesma luta que nós desenvolvemos no início deste mandato, para que os guardas civis municipais aqui na capital fossem convocados, nós pretendemos empreender também em favor da Polícia Militar do estado da Paraíba. E vamos ao plenário, onde a repórter Sueli Gonçalves se encontra. Bom dia, Sueli. Quais as novidades de hoje? Olá, Edmilson. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Câmara. Hoje estamos aguardando o início da sessão ordinária, onde os vereadores apresentam os projetos, as indicações, os requerimentos, mas durante essa semana, a casa também, além das sessões ordinárias que acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, às 9h30 da manhã, nós teremos duas sessões solenes e uma audiência pública. Veja a agenda da semana. Na terça-feira, uma sessão solene irá homenagear os gideões internacionais do Brasil. Eles irão receber a medalha Cidade de João Pessoa. A propositura é do presidente da casa, vereador Durval Ferreira. A homenagem será às 2h da tarde, no plenário, senador Humberto Lucena. Na quarta-feira, uma audiência pública recebe os profissionais de economia para debater o economista nas prefeituras municipais. A reunião será às 3h30 da tarde, no plenário da casa. O propositor é o vereador Marco Antônio. Na quinta-feira, ainda no plenário da Câmara, terá uma sessão solene para a otorga do diploma de honra ao mérito ao escritório de advocacia Mousalas Borba e Azevedo, advogados associados. O vereador Marmute Cavalcante é o propositor da homenagem que ocorrerá às 3h da tarde. Bem, todos esses eventos acontecerão aqui no plenário da casa e serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara. Canal 52, se for assinante da NET, é o 23. E aqui comigo já está o vereador Sérgio Dasac, que também está aguardando o início da sessão ordinária. Vereador, bom dia. Para esse segundo semestre agora, o senhor pretende reapresentar, falar de um projeto que o senhor já havia trazido anteriormente aqui na casa, não foi? Já sim. A gente tinha trazido esse projeto para casa, que é o câncer. Depois, é o câncer que mais mata hoje o homem, que é a próstata. Então, a gente está trazendo, reapresentando. Eu não tive tempo de acompanhar esse projeto, não estava na comissão, ele foi barrado na comissão. E eu agora, como voltei para a comissão, nós estamos trazendo para o plenário para que botassem em votação. Um projeto esse que tem um alcance muito grande. Nós sabemos que o homem não gosta de fazer exame. Então, a gente está pedindo à prefeitura, não tem gasto nenhum, para que cada posto de saúde possa dar uma prioridade àquela pessoa que chega acima de 50 anos e ele possa fazer esse exame sem muita demora. Porque o exame já é ruim, diz os homens. E essa prevenção é precisa. Nós sabemos que, agora há pouco, um funcionário da casa, há bastante tempo, que é o fotógrafo, teve esse problema. E o problema está enraizado na nossa vida. E é necessário que esse projeto seja aprovado. Já falei com o prefeito, não tem nenhum problema. Nós iremos trazer e, se Deus quiser, ser uma nova lei que possa funcionar na saúde pública do município de João Pessoa. A ideia é intensificar e facilitar o acesso dos homens a esse tipo de exame, vereador? É isso, Helena. O homem, ele ressente muito o dia médico. Isso eu digo por mim e por outras pessoas. A gente está fazendo um tratamento agora há pouco. Nós sabemos que demora ir. É diferente da mulher, que a mulher vai de seis em seis meses fazer o seu tratamento. O homem resiste a esse tipo de tratamento. Ele acha que é superior ao tempo, à saúde. Então, nós estamos fazendo isso porque é uma preocupação nossa. Eu já perdi vários colegas, vários amigos meus com essa doença terrível. Que quando ela é detectada, no começo tem cura. Quando não, chega a fatalidade. Então, a gente está tentando trazer para essa casa esse projeto, como também é um exame que é muito fácil de fazer, que é o coração. Então, é outro problema que nós temos na saúde, que é a prevenção. Eu acho que, contra qualquer coisa na vida, a prevenção é o melhor remédio que pode existir. Ok, vereador. Nós agradecemos a sua participação aqui conosco. E fica, então, o recado, para que os homens prestem mais atenção à saúde, façam regularmente os exames, não só de próstata, mas todos os outros exames que são necessários. Principalmente àqueles que já passaram 2,50. Edmilson, eu volto com você. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado ao vereador Sérgio Dasac por mais essa participação no Jornal da Câmara. Eu acho que a medicina preventiva seria a solução para os problemas de saúde desse país. Infelizmente, nunca foi prioridade para o poder público. E segurança pública voltou à pauta da Câmara. O vereador Bosquinho prometeu trazer o tema para o plenário ainda esta semana. É um grande desafio para a Câmara Municipal, nesse instante, a manutenção, justamente, do coro que possa possibilitar a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de João Pessoa. Isso que a sociedade espera, isso que a população de João Pessoa necessita, para que continuem acesos aqui os debates relacionados às demandas da população de João Pessoa. Então, nós estamos, inclusive, satisfeitos porque verificamos em diversas convenções, em diversos discursos de autoridades políticas, da classe política, inclusive temas como o das calçadas, da mobilidade, trazido também pelo deputado Marcones Gadelha, pelo senador José Maranhão, por tantos outros membros, inclusive, também incorporado e aceito pelo prefeito Luciano Cartacho, como plataforma para 2017. Nós já estamos discutindo, justamente, o futuro da cidade de João Pessoa. Precisamos estar sempre atentos e antenados, melhor dizendo, para que a gente possa estar aqui elaborando políticas públicas, visando, justamente, aquilo que está funcionando com déficit, que ele possa vir a melhorar em um futuro bem próximo para a nossa população. É esse o nosso desejo, de que nós possamos dar continuidade, justamente, aqui, brigando e cobrando do responsável, que é o governo do Estado, com relação à segurança pública, que vivenciamos um caos no nosso Estado e, principalmente, na nossa capital. João Pessoa nunca esteve tão amedrontado e aterrorizado como está hoje. Passado esse momento de convenções políticas partidárias e voltarmos à artilharia, aqui, justamente, focando, justamente, nessa demanda que a população de João Pessoa tem nos mandado, aqui, através das redes sociais, através dos nossos encontros, das nossas caminhadas pelos bairros. A população nos procura e faz solicitações e essa solicitação será, aqui, levada pelo vereador Bosquinho a público e as autoridades competentes, justamente, na busca da solução desses problemas nos mais diversos bairros da nossa cidade. Algumas pessoas podem questionar e dizer que a Câmara Municipal não tem autonomia ante o Estado, mesmo porque responde pelo município. Mas, se o município está sofrendo e o vereador, ele vai estar, assim, atento a esse pedido da população que clama por segurança? Com certeza. Nós temos a representatividade legitimada através do voto. Nós somos representantes da cidade de João Pessoa, então, tudo o que acontece dentro dessa construção, ou seja, dentro do território pessoense, é dever do vereador debater. Nós precisamos cobrar o respeito, o zelo, o carinho, a atenção pelo governo do Estado, justamente porque é isso que está escrito na nossa Constituição, que o Estado dará a segurança pública ao seu munícipe, ao seu cidadão. Então, nós vamos, sim, fazer essa cobrança, porque achamos que, na condição do vereador, temos o aval da população, justamente, para fazer. E você, já comprou o presente do Dia dos Pais? Ainda não? Fique atento aos direitos e deveres na hora de presentear. No quadro Direito é Nosso, você fica por dentro de tudo o que pode e que não pode na hora de homenagear seu pai. É daqui a pouco. Confira ainda as oportunidades de emprego oferecidas pelo CIDJP para esta semana. O Jornal da Câmara volta já, já. O Jornal da Câmara O Jornal da Câmara O Jornal da Câmara O Jornal da Câmara Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e vamos falar de vagas de emprego. O Cine de João Pessoa está oferecendo mais de 140 oportunidades só esta semana. Confira algumas e como fazer para ter acesso aos serviços oferecidos pelo CineJP. São 50 vagas para consultor de vendas, 13 para vendedor externo, 10 para babá, 5 para auxiliar de serigrafia e 4 para montador de andames. 3 para auxiliar técnico de refrigeração, 4 para corretor de seguros, 2 para mecânico de refrigeração e 2 para operador de caixa. O Cine oferece ainda 2 vagas para porteiro, 2 para supervisor comercial e mais 2 para técnico de refrigeração. Os cargos de mecânico de automóvel, montador de veículos, motoristas e operador de caixa também estão com vagas abertas. A lista completa de vagas oferecidas pelo Cine de João Pessoa, você pode obter indo até a sede do órgão que fica na Avenida Cardoso Vieira 85, bairro do Varadouro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. E estamos na semana que antecede o Dia dos Pais. E você, já comprou o presente para o seu? Bom, se não comprou, fique atento às dicas que a repórter Meire Alves traz no quadro O Direito é Nosso. Dia dos Pais chegando, lojas lotadas e aí quem deixa para comprar o presente do paizão de última hora corre um grande risco, o de fazer a escolha errada. Agora, você sabia que nem sempre a troca é permitida? Pois é, quem vai explicar essa e outras questões para a gente é o advogado especialista em Direito do Consumidor, o Eluã Oliveira. No que é que o consumidor deve ficar atento na hora de fazer uma compra como essa? Por exemplo, o Dia dos Pais está bem próximo, mas aí ele compra apressado e, de repente, quando vai dar o presente, vê que ele não funcionou, chega na loja e a loja não quer trocar. Ele deixou de perceber alguma regra? Deixou sim. É exatamente isso. O consumidor nem sempre vai ter o direito de conseguir a troca do produto. Vai ter que atentar, em alguns casos, como acontece muito em roupas, que acontece nessa época do ano bastante, feriados como o Dia dos Pais, que ele tem que atentar para qual a política de troca da loja. A loja tem a obrigação de informar, a fixar na parede ou informar de forma clara para todos os seus clientes como é feita a política de troca. E aí, com base nessa política de troca, que varia entre três e sete dias, aí o consumidor tem o direito de retornar àquela loja e pedir a troca. Fora isso, a loja ou o fabricante só tem a obrigação de fazer a troca ou de consertar um defeito de um produto quando há realmente um defeito, e não quando há uma compra mal feita, mal escolhida ou que, por qualquer motivo de negligência do consumidor, acarretou um prejuízo para ele. Agora, isso é válido para qualquer produto ou não? As regras são diferentes para quem compra, por exemplo, um produto durável, uma geladeira, um carro, um bem durável? Existem exceções. Quando se trata de um produto durável, o consumidor tem o direito de acionar de onde ele comprou no prazo de até 90 dias. Quando se trata de um produto não durável, que acontece muito com alimentos, quando vem com uma quantidade inferior, a que veio na publicidade, ele tem apenas 30 dias. Mas ainda há uma outra exceção. Quando se trata de compras realizadas através da internet ou por telefone, que aí o consumidor tem, por lei, o direito ao arrependimento, desde que seja feito em até sete dias após a aquisição do produto, quando o produto é entregue na sua residência. Agora, muitos consumidores deixam de comprar porque, quando a promoção é anunciada, eles anunciam também que não é feita a troca de produtos em promoção. Isso é certo ou errado? Esse tipo de política das lojas é abusivo. A loja não tem como escolher se vai ou não realizar a troca quando há o defeito do produto, quando há um vício. Agora, nas situações de escolha mal feita de uma roupa, por exemplo, com um tamanho diferente do que queria, do que desejava o consumidor, aí a loja tem a opção de retirar essa política de troca, de alterar em período de promoção, e só fazer o tipo de troca ou acionar o fabricante quando há realmente o defeito no produto. Nota fiscal. A nota fiscal é importante? Muitos consumidores deixam de pegar, acham que não vai precisar, mas aí, numa hora dessas, a primeira coisa que o dono da loja pede, o gerente, o vendedor, enfim, é a nota fiscal. A nota fiscal é a prova de que ele adquiriu aquele produto. Então, o consumidor tem que atentar a isso, tem que exigir, porque, quando ele não adquire uma nota fiscal no ato da compra, ele não tem como provar que adquiriu naquele estabelecimento comercial. E, assim, ele não tem como usufruir de vários direitos previstos no CDC. E o consumidor, muitas vezes, deixa de ir atrás desse direito, né? E isso é um motivo para que as lojas abusem dos consumidores? Sim, sem dúvida. Isso acaba sendo um incentivo para o fabricante, para a loja, para o lojista, que consumidores, na grande maioria das vezes, não buscam seus direitos. E, com isso, incentiva e faz valer a pena que práticas abusivas sejam cometidas. Ótimas as dicas do advogado, não é? E você também pode participar, mandando sua sugestão, através da nossa fanpage no Facebook, a TV Câmara JP. Você também pode ligar para a nossa redação e deixar suas dúvidas. O telefone é o 328-6379. Ligue e participe. Toda semana, um profissional do direito vai esclarecer dúvidas e questionamentos aqui no Jornal da Câmara. Ah, e a entrevista completa com o advogado Elan Oliveira, você pode acompanhar no nosso canal no YouTube, o TV Câmara JP. Nós vamos disponibilizar ainda hoje. Passa lá e confere. E vamos novamente ao plenário da repórter Sueli Gonçalves. Está aí, traz mais informações. É com você, Sueli. Oi, Edmilson. Aqui ao meu lado já está a vereadora Sandra Marrocos, que chega à casa já com propostas de projeto. Vereadora, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Câmara. Que projeto é esse? Bom dia, né? Bom dia aí para a Joaquim Edmilson. Prazer estar retornando. Bom dia especial para quem está assistindo à TV Câmara. Hoje eu vou estar reapresentando, reeditando um projeto que infelizmente não foi aprovado nessa casa no período de 2008 a 2012, quando eu estava vereadora. Hoje eu retorno, estou novamente aqui. E a gente vai estar apresentando um projeto que institui a meia passagem aos domingos para toda a população da cidade de João Pessoa. E aí eu tenho certeza que essa nova legislatura, os meus pares, os homens e mulheres, vereadores e vereadoras dessa casa, vão não só aprovar esse projeto, como eu estou convidando todos e todas para subscrever. É algo fantástico, né? Você constituir ferramenta de inserção das pessoas que moram distante, por exemplo, da praia, nos bairros periféricos dessa cidade, para que no domingo, um domingo que é folga do trabalhador, da trabalhadora, eles e elas tenham condições de sair das suas casas, ir para a praia. Às vezes você tem quatro membros na família e apenas passagem para duas pessoas. Já lembrando que no primeiro governo do então governador Ricardo Coutinho, e na época prefeito, foi instituído num ato de coragem, há 80 dias depois que ele assume a prefeitura, a integração na cidade de João Pessoa, reavivar e reacender isso, e a meia passagem aos domingos vai, com certeza, incluir. É um projeto de inclusão social, principalmente de quem mais precisa. Na época, vereadora, a senhora lembra por que é que esse projeto não foi aprovado? Olha só, na época, infelizmente, a gente não conseguiu a adesão da casa, né? Ele não é inconstitucional. Nenhum projeto que eu apresento tem inconstitucionalidade, porque a gente tem muito cuidado, né? A gente tem muito zelo, e aí resgatar alguns projetos que eu apresentei, que hoje é, inclusive, ferramenta de governo, do governo municipal. Há exemplo da coordenadoria da Cidadania LGBT e da Igualdade Racial. Quero saber, quero saber do prefeito Luciano Cartacho, como é que está funcionando essa coordenadoria, se ela se constitui de fato no que foi proposto. Há exemplo da família acolhedora, que foi um projeto de lei nosso, e hoje é realidade na cidade de João Pessoa. O que é isso? Uma criança em situação de rua, tem um laço familiar e tem uma família que acolhe, uma equipe de psicólogo, pedagoga, assistente social, acompanha a família acolhedora, acompanha a criança, acompanha a família de origem. É uma forma de estar ajudando no enfrentamento à questão do abandono de criança e adolescente e que ela volte por vínculo familiar. Ou seja, muitos projetos que eu apresentei, hoje são realidade na cidade de João Pessoa e eu vou estar falando neles aqui cotidianamente. Mas hoje está sendo reeditado a meia passagem aos domingos para toda a população. Isso é fantástico. Com certeza, vereadora. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E, Edmilson, a gente permanece aqui sempre mostrando o trabalho do vereador, os projetos que estão em vigor e aqueles que eles pretendem apresentar. Mas, nesse momento, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Sueli. E, mais uma vez, seja bem-vinda à vereadora Sandra Barrocos, que é um quadro que honra e engrandece esta casa. E o Jornal da Câmara termina agora. Na sequência, você acompanha a sessão ordinária. Um ótimo dia a todos e até amanhã. E o Jornal da Câmara termina. 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 Obrigado.